O Ministério da Educação decidiu prorrogar o prazo para os aditamentos do primeiro semestre de 2015 do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Os estudantes terão até 29 de maio para concluir o processo de renovação dos contratos. O MEC tomou essa decisão em conjunto com o FNDE para dar mais segurança e tranquilidade aos estudantes que ainda buscam aditar seus contratos no sistema. Os aditamentos devem ser realizados por meio do sistema informatizado do FIES, em sisfiesportal.mec.gov.br.